Vem com o Moicano pronto, dá pra arregaçar Quando puder eu pago, pago quando puder Tô devendo e luxando e gastando nos camarés Quando puder eu pago, pago quando puder Tô devendo e luxando e gastando nos camarés Bota pra Gerardo é São Porto, vem com o Moicano Chegou o FDS, recebi o meu dinheiro Só voto na segunda sem nenhum real e bebo Meu cartão é sem limite, por isso tô estourado Devo e não nego, quando puder eu pago Chegou o FDS, recebi o meu dinheiro Só voto na segunda sem nenhum real e bebo Cartão é sem limite, por isso tô estourado Devo e não nego, quando puder eu pago Quando puder eu pago, pago quando puder Tô devendo e luxando e gastando nos camarés Quando puder eu pago, pago quando puder Tô devendo e luxando e gastando nos camarés Chegou o FDS, recebi o meu Só volto na segunda sem nenhum real e bebo Cartão é sem limite, por isso tô estourado Bebo e não nego, quando puder eu pago Chegou o FDS, recebi o meu dinheiro Só volto na segunda sem nenhum real e bebo Cartão é sem limite, por isso tô estourado Bebo e não nego, quando puder eu pago Quando puder eu pago, pago quando puder Tô devendo e luxando e gastando nos camaré Quando puder eu pago, pago quando puder Tô devendo e luxando e gastando nos camaré Quando puder eu pago, pago quando puder Tô bebendo e luxando e gastando nos cabarets Vem pro moicano, vem pro moicano Busca novos sucessos, moicano Alves Composição, meu parceiro Romero do Paredão Meu parceiro Renato Ângelo Bota pra arregaçar Forrozeiro de verdade Os forrozeiros bebem cana e as mulheres dançam também Forro de vaquejada que não tem pra ninguém Cachaça e rapariga é o que nós sabem fazer Festa de vaquejada e bota o gado Os forrozeiros bebem cana e as mulheres dançam também Forro de vaquejada que não tem pra ninguém Cachaça e rapariga é o que nós sabem fazer Forro de vaquejada, bota o gado pra correr Vem se na banda pra tocar forró Vem se na banda pra tocar forró Vem se na banda pra tocar forró Forró comi desmola nega arrojando nó Vem se na banda pra tocar forró Vem se na banda pra tocar forró Vem se na banda pra tocar forró Forró de vaquejada nega arrojando nó Forró de vaquejada, bota o gado pra tocar forró Forró de vaquejada, bota o gado pra tocar forró Forró meu parceiro Felipe FM, pisos de madeira Bora aquele artízio, rau da lotação da praia da baleia Cordida, transpoio, logística e distribuição, homem é diferente Vai Marley Portes O sorrozeiro bebe cano e as mulheres dançam também Forró de vaquejada que não tem pra ninguém Cachaça e rapariga é o que nós sabem fazer Festa de vaquejada, bota o gado pra correr Forró de vaquejada que não tem pra ninguém Cachaça e rapariga é o que nós sabem fazer Festa de vaquejada, bota o que? Vem se na banda pra tocar forró Vem se na banda pra tocar forró Vem se na banda pra tocar forró Forró de vaquejada nega arrojando nó Vem se na banda pra tocar Vem se na banda pra tocar forró Forró de vaquejada as nega arrojando nó É divulgações, pendrive top, jacaré gravações Vai, doido, paredão, banda pra regaça, faenga Meu parceiro show é Elso Cordê Meu parceiro Jefferson da Enel Minha amiga Gabriela, delícia de doces Vai, quem nós dizem Gordinha, transpõe o logístico e distribuição Rauta, montação da Praia da Baleia Tô indo na sua casa, namora sem roupa É que te deixo lá, tu me deixa louco Uma californiana só pra ficar leve Já se aparei uma grama aqui dentro da PEC Eu te pego com força, cê pede na sua boca Gostar de leite, moça, toda vontade é boa Eu faço com jeitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Se eu não fosse o rádio, você fosse mais de mim Vem com o moico! Quando eu te encontrar, sequência de love, sim Se eu não fosse o rádio, você fosse mais de mim Quando eu te encontrar, sequência de love, sim Tô indo na sua casa, namora sem roupa Eu te deixo lá, tu me deixa louco Uma californiana só pra ficar leve Já se aparei uma grama aqui dentro da PEC Eu te pego com força, cê pede na sua boca Gostar de leite, moça, toda vontade é boa Eu faço com jeitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Se eu não fosse o rádio, você fosse mais de mim Quando eu te encontrar, sequência de love, sim Filipe FM, pisos de madeira Bora, besouro com o roseiro, rei do melzinho Quando eu te encontrar, sequência de love, sim Roberto Motocar, Renan Alto, CTRR Galera da Santos, pedindo brinde Jefferson da Enel e Gabriela, delícia de doces Volta pra arregaçar, gordita, transpoio Logística e distribuição, homem é bom de verdade Alisson Motos, compra, vende e troca Joelson Cordeiro Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente, quando cê mente Na minha cara, pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta mesmo é da conquista E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Com os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar Não pouco pra esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente, quando cê mente Na minha cara, pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta mesmo é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Com os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar Não pouco pra esse erro gostoso Atualizou Meu parceiro, meu parceiro Meu parceiro Felipe FM, pisos de madeira Bora o Vladimir do alumínio Fidindo e corretendo e rastreamento é show Vai Roberto Motocar Meu parceiro Renato, CTR Santos, expedito brinde é show É divulgações, já quero gravações Parecendo galinha de caixinhas no Maranhão Vem com o morecano, bota pra gerar Sucesso com o parceiro e o repressão Vai Queirod, diz eu Logo eu vivido Cafajeste antigo Da noite pro brega pro bar Zero perigo de me enganar Ai, fui tomar uma no vazio Disse que me avistei uma menina E chamei pra dançar Era pra ser uma noite sem futuro E olha que nós morando junto Feiticeira Ela fez do jeito que mexeu com a minha cabeça Feiticeira Com o seu petice me tirou da bagaceira Feiticeira Ela fez do jeito que mexeu com a minha cabeça Feiticeira Com o seu petice me tirou da bagaceira Logo eu vivido Cafajeste antigo Da noite pro brega pro bar Zero perigo de me enganar Ai, fui tomar uma no vazio Disse que me avistei uma menina e chamei pra Feiticeira Era pra ser uma noite sem futuro E olha que nós morando junto Feiticeira Ela fez do jeito que mexeu com a minha cabeça Feiticeira Com o seu petice me tirou da bagaceira Feiticeira Ela fez do jeito que mexeu com a minha cabeça Feiticeira Com o seu petice me tirou da bagaceira Fora meu parceiro Rogério Marque e diesel Manda abraço pra amiga Cailani Minha amiga Tice Minha amiga Elaine Vai, Marley Porte Equivalem Permanentização O homem é diferente Grava até o pendrive top S divulgações Rafinha CD Lá vai de problema hoje Vô polícia aqui hoje Tô indo pra casa Grava aí, Agomix AES Divulgações Adriel Pedrive top Vai, Marley CD Vem se a Deus que se usar Tô invidível 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 Eu dei perdido na mulher Só volto Segunda-feira Desliguei meu celular Caí na bagaceira Não quero saber de nada Vou me desmantelar Olha, vou beber até o dia Eu dei perdido na mulher Só volto Segunda-feira Desliguei meu celular Caí na bagaceira Não quero saber de nada Vou me desmantelar Jaterrissom É Manuel Reifuso Jefferson Gravação de Gijoga Agora eu chamo ele, Lucas L7, divulga music O rei do pendrive é ele, montanha céu Jardel divulgação de Quixada, game é só atualizações Cabeça pancadão Eu dei perdido na mulher, só volto segunda-feira Desliguei meu celular, caí na bagaceira Não quero saber de nada, vou me desmantelar Eu dei perdido na mulher, só volto segunda-feira Desliguei meu celular, caí na bagaceira Não quero saber de nada, vou me desmantelar De Maraguá pro mundo tem ele, Mateus Eme, divulgações Agora o rei do batulho de pé Ele não tem atualizações, bota pra arregaçar Foi visível, foi visível, foi visível Agora prendo gravações de Arameia Maranhão Eu dei mais, eu dei mais Vai, Otacílio, seu bem Paredão, pai e filho Gabriel divulgações de Santa Quinteira, Ceará Bota, pajera Vem com o Moicão Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei um fim No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei um fim No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Varedão é muito pesquisa Vou ter que comprar embora meu parceiro Junio Costa e Marilene Soca coca Galera da página central, é ventos De Victorino Freire, é show Josipante, Fulgação de Caridade, Ceará Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei um fim No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta no macio Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei um fim No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força O maior engano, nossa brava Bota pra gera Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca coca Meu parceiro Joros Cordeiro Soca coca Bora Vanessa, bora Mone E amiga Geiza Soca coca Soca coca Soca coca Soca coca Soca coca Felipe J.G. Filme é o nome dele Vamos pra atualizações André Divulgações Revesse nele Toca J.G. Filme é o nome dele Vem deslizando Vem deslizando Eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem Vem jogando de lá de poupai Vem jogando Vem deslizando Eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem Vem deslizando Vem jogando de lá de poupai Vem Grava aí, Acomix J.R.S.O.M. Emanuel Veintros Gerson Travação de Gijoca É sensacional Do jeito que ela faz comigo É fora do normal Que eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca Vem deslizando Ela me pede Não para não, meu bem Vem jogando de lá de poupai Vem jogando de lá de poupai Vem deslizando Eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem Vem jogando de lá de poupai Vem jogando de lá de poupai Bota pra Gerais Vem com o Moicã Meu parceiro Rei do Paredão Aqui em CDs Hoje o Gravações Equipe J.Som Patrick CDs Chilada CDs Lucas LC Divulga Music Agora o Chambueiro Rei do Paredão Montanha Céu Rei dos Pedrais Vem com o Moicã Vem com o Moicã O Rosário de Verdade Eu com 300 compro de mantelo da formada Saio na sexta e só volto segunda-feira Eu vou pra vaquejada e dou perdido na mulher E depois do forró Imagina se eu for Se com 300 compro eu faço esse rico liso 300 compro eu faço esse rico liso Imagina se eu fosse rico Se com 300 compro eu faço esse rico liso Felipe J.G.Film Se com 300 compro eu faço esse rico liso 300 compro eu faço esse rico liso Imagina se eu fosse rico Se com 300, com o tempo eu passo esse rívo Bora Marlin Pox Ed von Lima e permeabilização Raul da Lotação, rei da Praia da Baleia E toda vez que eu sinto o seu perfume Eu morro de vontade de fazer amor Jonathan Tate Montagem E quando eu te vejo me sinto Felipe FM, pinos de madeira Tu és uma arte que Deus desenhou Minha deusa, a terra desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Minha deusa, a terra desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho E toda vez que eu sinto o seu perfume Eu morro de vontade de fazer amor E quando eu te vejo que eu sinto o seu perfume E quando eu te vejo me sinto nas nuvens Nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho Santos Feliz do Brindes Roberto Botocar Vem com o Moicano, vem com o Moicano Vem com o Moicano